Yeah! Fala meus manos, Linker na área, trazendo hoje rapaziada mais um vídeo pra vocês e dessa vez aí então a premiação do Square Battles, velhos. A gente ficou aí Elite 1 novamente e vamos abrir aqui então os dois mega pacotes raros, se eu não me engano, vamos abrir na minha conta aí na conta do meu brother Felipe, velhos. O Felipe tem um canal no YouTube também que ele grava aí, é The Last of Us, que é um FPS online do jogo lá, The Last of Us, né? Pra quem curtiu lá a história do Joel, não lembro o nome da menininha agora, né? Porque faz tempo que eu joguei, hein, velho, o jogo lá do PS3, mas é da hora demais. Dá uma passadinha lá no canal dele, o link está na descrição, velhos. Vamos ver se a gente já consegue receber aqui os nossos packs, já que a competição acabou, né? A gente já tá recebendo ali o pack do Square Battles Elite 1, foi bom demais da conta e ainda ganhamos um Sérgio Gomes especial não negociável, dois mega pacotes raros e 30 mil moedinhas. Vamos lá então, a gente agora tá com um milhão de novo, velho. Vamos guardar essa fera aqui lá no clube. E eu acho que agora a gente tá com um milhão de novo, mano. 988 mil, velho, tá beirando ali. O alenco de destaque aqui dessa semana é do Anthony Joshua, o cara aí que luta boxe, né, mano? Não conheço, não sei se vocês conhecem. E tá aí os times que a gente vai pegar essa semana e vamos jogar de novo embrasado, velho. A gente tem que tirar bons jogadores essa semana, já que na semana passada não tiramos nada. E espero que com o vídeo que rolou mais cedo aí, né, mano, de investimento, vocês consigam investir logo após essa premiação, que é um bom horário pra trade, né, velho. Eu não vou fazer nenhum investimento, por quê, mano? Porque eu ainda tenho 10 jogos do Weekend League pra jogar, né, mano? Então vamos abrir aqui os nossos packs e ver o que a gente tira. A gente tem dois packs aqui, né? O negócio não tá muito bom pra gente, não. Só dois packzinhos. Deixa nos comentários então se vocês conseguiram investir, mano, beleza? Então vamos lá, ó. Brilhou uma vez já. Brilhou duas. Brilhou três. Vamos apertar na quarta, mano. Desceu na quarta, a gente apertou o X e pode vir você de bala. Pode vir você de bala, não vai vir nada. Acho que vai sair de trás da carta. Não, não vai sair. Cara, jamaicano é o baileiro, né, mano? Não quero nem ver, velho. Ruim demais da conta já. Um cara 82, provavelmente não vale nada, né? Com certeza não vale nada. Acho que eu já até tinha ele no clube. Tiramos Iek, o Bender, o Vida, Rose, Dom Biá. Tiramos esses caras aqui também, velho. Nada, 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 nada de bom. Uns contratinho. Preparo físico, cura, modificador de posição. Nossa, cara, muito ruim, hein, mano? Mandei todo mundo aqui pra lista de transferência sem querer. Agora tem que voltar os caras tudo pra cá de novo. Foi a bomba isso aí, hein, velho? Não foi bom mesmo, mano? Espero que vocês tenham mais sorte que eu, né? Mas ainda tem mais um pack e ainda tem a conta do Felipe, né? Que espero que tenha mais sorte que a minha, porque até agora, nada, nada. O uniforme da Espanha aqui talvez seja da hora. Vamos mandar todo mundo pro clube e vamos abrir os nossos dois últimos packs. Vocês dois vão falar de transferência. E vamos, então, abrir o nosso último pack lá, né, velho? Depois de migrar pra conta do Felipe lá rapidão e ver o que que vira. Já brilhou uma vez, brilhou duas. Vou abrir na quinta agora, hein? Brilhou três, brilhou a quarta. Na quinta eu vou apertar o X. Mano, apertei que seja lançada a sorte que rufem os tambores. E tomara que venha alguma coisa legal aí, mano, porque eu tô precisando. Não vai vir nada de novo, mano. Provavelmente essa semana foi uma das piores do Millenium. Jogador francês, MC do Paris Saint-Germain. É você, Rabiot! Já vou apertar a X. Acho que não vale nem nada, né? Vale umas três mil coins, mano. Abriu a tela, pelo menos. Mas nada de bom. Viu o Ander Herrera aí, que era muito caro no começo do FIFA. Vamos ver quanto tá agora. Mil coins, mano. Vai dando uma olhada nisso aí. Tiramos o Pavon, Pulisicite, De Gineris. De Gineris, que era carinho também no começo. Nada, 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 nada. Contrato e mais contrato. E tiramos o Akand, repetido, né? O uniforme do Tottenham aqui é daorinha. Nada, então, na nossa conta, mano. Nada, nada. Vamos mandar isso aqui pra lá. E vamos pra conta do Felipe, então. Ver o que que rola lá. Espero que a sorte esteja melhor lá, porque aqui deu ruim, mano. Galera, a conta do Felipe aqui já pode receber também os prêmios. Dois Quad Battles. Vamos receber, então. E tomara que na dele a gente tenha uma sorte melhor, né? Ele ficou também Elite 1. Ganhou aí o cara especial. Dois Megapacotes raros e as trinta mil moedas. Vamos mandar isso aqui pro clube. E se o dele sair coisa boa, mano? Semana que vem eu vou abrir o dele primeiro, porque não tem condição, né? Vamos pra loja, então. Ver aqui os pacotes. E já brilhou uma vez, mano. Que negócio vai ser embrasado? Brilhou duas, vou apertar na terceira. Desceu a terceira, já apertei. Vamos ver o que que sai lá de trás. Vamos dar uma olhadinha lá. Brilhou o fundo, mano. Vai vir de trás da carta, velho. Vai vir de trás da carta, mano. Carta preta. Ih, não, mas é ruim, hein? É o Vela, mano. É o Vela, é... Por que que o Vela sai de trás da carta, mano? Quanto que vale isso, será? 50 mil? Já foi bem melhor que a nossa, né? Vamos ver quanto que vale o Vela, mano. Vamos ver quanto que vale o Vela. Estamos com mais sorte no pack do Felipe do que no nosso, né? Ver o Vela, então. Comparar o preço. Umas 15 mil coins, né? 17. Provavelmente, eu vou mandar aqui pra lei de transferência pra ele ver depois. O resto aqui, todo mundo ruim, contrato. Já brilhou uma. Brilhou duas. Essa vai ser na quinta, hein? Brilhou três. Brilhou quatro. Na quinta é agora, mano. Que rufem os tambores, toquem as cornetas. E que saia de trás da carta mais um... Não desceu nada. Nada, nada. Vamos ver se abre a tela. Abril. Cadê? Da Grécia. Manolas, né? Sócrates, na verdade. Sócrates. Tá aí o Sócrates. O Vela 84, mais baratinho também. 4 mil coins. E essa semana não foi boa, não, velho. Foi boa pra ele de novo. Tirou o Fred aí, ó. Eee, Filipão, hein? Tirou o Fred. O Fred que tá valendo aí suas 13 mil moedas. 10 mil, sei lá. Vamos mandar os dois na palha de transferência pra ele ver o que ele quer fazer. E o Pavão vem em todo o pack, né, mano? Não tem jeito. O Alex Vidal, técnicos, contrato, uniforme. E isso aí mesmo, né? Só isso mesmo, galerinha. Meus manos, o vídeo de hoje, então, foi isso, velho. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal e curtiu o conteúdo, se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado sempre que rolar conteúdo novo por aqui. A gente tem vídeo todos os dias, pelo menos um por dia, né? De segunda a segunda, às 18 horas, horário de Brasília. Pros próximos vídeos, eu vou tentar ver aí que horário que é em Portugal, às 18 horas aqui no Brasil, pro pessoal de Portugal ficar por dentro também, beleza? Deixa nos comentários quem foi o melhor jogador que vocês tiraram. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição. Bora trocar uma ideia legal lá. E não esquece que quando o canal bater em 7k, mano, eu vou fazer o segundo grupo do WhatsApp, porque o primeiro já lotou, beleza? Então, compartilha o vídeo aí nas redes sociais, no WhatsApp, compartilha com aquele amigo seu que gosta de FIFA, que com certeza você vai estar ajudando bastante a divulgação do canal e eu fico bastante feliz com isso, beleza? Não esquece de deixar nos comentários, então, o melhor jogador que você tirou. Eu vou ficando por aqui, uma ótima semana, um abraço a todos e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho